Você quer conquistar um lar com o Casa Verde Amarela, mas não sabe como começar? Não se preocupe, neste vídeo você vai descobrir tudo o que precisa para transformar seu sonho em realidade. Assista até o final para dar adeus ao aluguel e oi ao seu novo mundo! O Casa Verde Amarela é um programa que ajuda famílias brasileiras a conquistarem um lar. Entre outras iniciativas, a perspectiva é viabilizar milhões de unidades através de descontos e vantagens no financiamento da casa própria. Para participar, a primeira coisa que você precisa entender são os grupos de renda, divididos em 1, 2 e 3. O grupo 1 é para famílias com renda de até R$ 2.000 por mês e oferece as menores taxas de financiamento, a partir de 4,25% ao ano. Isso significa parcelas bem mais baixas. O grupo 2 é para renda entre R$ 2.000 e R$ 4.000 e tem juros a partir de 4,75% conforme o perfil do comprador. Por fim, o grupo 3, para famílias com renda de R$ 4.000 a R$ 7.000, possui a partir de 7,66% de juros no financiamento, dependendo do perfil. Além do financiamento facilitado, o governo ainda dá subsídios de até R$ 29.000 para você conquistar a casa própria. Talvez você esteja pensando, será que a minha renda é suficiente? Pode ser que apenas a sua renda não se encaixe no apartamento que você almeja, mas quando a gente se junta, a transformação acontece. No Casa Verde Amarela, é possível somar a sua renda com a do seu pai, mãe, irmão, amigo, marido, namorado. Assim, você consegue alcançar o valor necessário. A soma das rendas fica neste intervalo? Então, você pode sim conquistar seu lar por meio do Casa Verde Amarela. Agora, vamos às outras dúvidas mais frequentes. O que é o subsídio? Este é o empurrãozinho que o governo dá. Na MRV, os descontos chegam a R$ 29.000, de acordo com seu perfil e renda. Como ficam as parcelas? O financiamento é de até 30 anos, sendo que as parcelas do financiamento não devem ultrapassar 30% da renda familiar bruta. Há alguma facilidade para pagar a entrada? Além de todas as vantagens, a MRV ainda facilita a entrada e divide para você em até 48 meses, te ajudando a realizar o seu sonho agora mesmo. Eu posso contar com o FGTS? Sim, você pode usar o FGTS na maior parte dos casos. É só consultar um corretor para saber como. Viu como é fácil? Agora que já entendeu que pode conquistar seu próprio lar, deve estar se perguntando. Quais serão os valores da minha parcela e do meu subsídio? O que devo fazer para começar? Nós da MRV vamos estar com você em todas as etapas. O próximo passo é conversar com um de nossos especialistas, que vai fazer a sua simulação e te ajudar a entender cada etapa da compra. Sabia que só nos últimos dois anos foram mais de um milhão de sonhos realizados pela MRV? Fale com o corretor agora mesmo para transformar seu sonho em realidade, por telefone ou internet. E se gostou destas informações, mostre para amigos, marido, namorado, vizinho, colega de trabalho, enfim, todos que podem ter dúvidas sobre o Casa Verde Amarela. MRV. Mais que uma nova casa. Um novo mundo.